Música 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 Nesta vida, ele me deu com muito sangue Me dê de quem quiser, Jesus é salvação Nesta vida, ele me deu com muito sangue Nesta vida, ele me deu com muito sangue Meu pai aqui segura, junto ao que nos consome Aqui na terra, destruindo o que é um homem O seu caminho, eu aprendi a caminhar Liberi abundância, sei que Jesus vai lidar É tão gostoso, ser feliz, ser agonia Pedindo a Deus para todos a sua proteção Pois quem tem fé, deste santo abençoado O seu mar vai ficar jogado no lixo pelo chão Você está junto do poço, meu irmão Só resiste Jesus Cristo, que vai lhe estender a mão Você está junto do poço, meu irmão Só resiste Jesus Cristo, que vai lhe estender a mão Achei a vida, mais bonita que eu queria Por favor, bastante vale o coração Nesta vida, ele me deu com muito sangue Só resiste quem quiser, só resiste a salvação Nesta vida, ele me deu com muito sangue Só resiste quem quiser, só resiste a salvação Meu pai aqui segura, junto ao que nos consome Aqui na terra, destruindo o que é um homem O seu caminho, eu aprendi a caminhar E tem abundância, sei que Jesus vai lidar É tão gostoso, ser feliz, ser agonia Pedindo a Deus para todos a sua proteção Pois quem tem fé, este santo abençoado Quanto vai ficar jogando Com os tuos abençoados Você está junto do poço, meu irmão Você está junto do poço, meu irmão Só resiste Jesus Cristo, que vai lhe estender a mão Você está junto do poço, meu irmão Para resistir a salvação E vai ceder a mão Você está junto do poço, meu irmão A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E eu te dou o peito da esposa E eu te dou a morar 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 Olha aí, você tem uma casa Um baraco, tem que ter um Você se preocupa com nada Se alimenta sem ninguém Pois esta casa tem uma porta, uma janela E eu te dou a minha sua alma Vou gastar um coração Me sinto fai A casa em que você gosta E ela sempre muda Que eu gosto här da porta Eu te dou a morar Eu te dou a morar E você me psLETAS E eu te dou a morar Deixa eu te dou a morar E eu te dou a morar E o meu pastor, eu tenho que ter um redor de mim Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! E quem tem que esporre? Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! É, de puta cheia Desta árvore mulher Pois desta casa Ai eu vou morar aqui também Que Jesus, Certo, cura de paixão Certo, cura para os seus filhos E sem mudar nada de quem eu não Eu tô morrendo! E quem tem que esporre? A dor não faz seu filho E em mudar nada de quem eu não Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Isso é o seu morrendo! Pois ele tem que esporre Que quando eu te envolver também Eu tô morrendo! Puxa os que me fogam em tudo Com ele que me bate em sono O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?